Oi Adalga Maria Eduarda e sua boneca chamada Adalga Não é Duda? Chama Adalga? É É? Epa! Ela caiu Quem? Adalga Agora eu tô segurando ela Pergunta pra Adalga se eu estraguei a vida dela Eu estraguei a vida da Adalga? É? Que estragou? Por quê? Agora eu tô morta Por quê? Eu? Por que ela tá morta? Porque eu sei Por quê? Eu vou chamar de Lilica Não, é Adalga Lilica Adalga, ó Adalga Adalga Ó, ela parece Lilica, ó Ó lá, ó o vestido dela É Adalga Lilica